As vezes parece que O mundo está a te atacar As vezes parece que Não tens em quem confiar As vezes parece que Você está sozinho Você se esquece Que o Senhor está a te olhar Não chores mais Pois o mundo é mesmo assim Não chores mais Pois tu tens a quem clamar Não chores mais Deixe tudo para trás Olhe pra Cristo Tenha alegria em viver Você não pode deixar algo Te abater Temos em Cristo O que viver Você não pode mais Ficar tão preocupado Tudo se cumpre Na palavra do Senhor Não chores mais Não chores mais Pois o mundo é mesmo assim Não chores mais Pois tu tens a quem clamar Não chores mais Não chores mais Deixe tudo para trás Olha pra Cristo Tem alegria em viver Não chores mais Não chores mais Deixe tudo para trás Deixe tudo para trás Olha pra Cristo Tem alegria em viver Não chores mais 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 Oh, oh, oh